O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, assume de forma interina o governo do Estado nesta sexta-feira, dia 5 de novembro. O parlamentar fica à frente do Poder Executivo durante a ausência do governador Carlos Moisés da Silva, que estará em viagem para a Europa, e da vice-governadora Daniela Reiner, que viaja para os Emirados Árabes. Nadal transmite o cargo ao vice-presidente do Parlamento catarinense, deputado Nilson Berlanda, no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira, à uma hora da tarde. Já o ato de transmissão do cargo de chefe do Poder Executivo ocorre às duas horas da tarde, na Casa da Agronômica. O evento será aberto à imprensa e transmitido pelas redes sociais do deputado. Mauro de Nadal é natural de Caibi, oeste de Santa Catarina. Tem 50 anos, é advogado, foi prefeito de Cunha-Porã e está no terceiro mandato como deputado estadual. Defende a instalação de policlínicas e a oferta de atendimento de alta complexidade em hospitais regionais. A viabilidade das pequenas propriedades rurais, além de investimentos e melhorias na educação e nos transportes. O parlamentar deverá permanecer como governador de Santa Catarina até o próximo dia 12. Legenda Adriana Zanotto